Antes de começar o vídeo, galera, lembrando que tá rolando promoção lá na MyPicard. A cada 50 reais em compra, você ganha um cupom pra concorrer até mil reais em créditos lá dentro do site pra você comprar o que quiser. E se você usar o cupom Zuba, além de ajudar muito o canal, você dobra suas chances de ganhar. Então acesse o link aí na descrição pra ler todo o regulamento e agora sim, bora pro vídeo. Oi, eu sou o Zuba e hoje trago pra vocês aqui mais um vídeo de spoiler da Duelist Nexus. Hoje eu vou apresentar pra vocês aqui uma nova carta do arquétipo de fusão. Sim, as cartas de fusão são um arquétipo, são um tema fechado com várias cartas aí no processo. Eu já fiz um vídeo sobre elas aqui no canal. Mas atualmente no jogo tem vindo as cartas que invocam os materiais de fusão ou que pegam os materiais de fusão dentro do tema, o que é bem interessante. Já tivemos algumas fusões que fazem isso e essa aqui é uma mistura desse tipo de fusão que invoca um dos materiais com fusão pronta, instant fusion, que invoca do extra deck, vocês já vão entender. Na arte dessa carta temos aqui o Dark Flare, que é a fusão do Mago Negro com o Espadachim das Chamas, que também aparece na carta. Arte muito legal. Queria muito que tivesse um arquétipo de Espadachim das Chamas no jogo. Mas hoje vamos falar tudo sobre essa carta, então já deixa aí seu gostei pra ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. Me segue nas redes sociais, ZubaTCG, pra acompanhar todas as novidades. E agora sim, bora pro vídeo! Então já vamos começar aqui, galera, falando sobre as cartas que pegam o material de fusão que já estão no jogo, né? Tem aqui a mais popular, que é a Fusion Deployment, usada em vários decks de fusão, usada no deck de Albaz. Com ela você revela o monstro de fusão do extra deck e invoca pro especial da sua mão ou deck um monstro de fusão que menciona o monstro ali, o revelado. Pelo resto do turno você só pode fazer fusão, mas você pode ativar o efeito do monstro que você invocou. Por isso a Fusion Deployment é uma carta muito forte e talvez a mais importante dentro desse tema. Tem a Fusion Conspirations aqui também, que adiciona matéria de fusão que lista no monstro pra mão. Mas pelo resto do turno, depois que esse card resolve, você não pode invocar o monstro pro normal e especial e nem o monstro com o nome que você adicionou. E também não pode ativar os seus efeitos, mas com o material na mão você pode fazer a fusão, né? Tem aqui uma clássica Fusion Tag, que você revela o monstro de fusão, escolhe o monstro na mesa. O monstro se torna o nome de uma das matérias específicas. Você pode ver que todas as cartas são Fusion, como eu falei, são um arquétipo. Que você revela o monstro de fusão desta deck, você adiciona um dos materiais que menciona nele do seu deck à sua mão. E também adiciona uma polimerização pra sua mão, aí você faz sua fusão. Então aí são as cartas de fusão, tem muitas outras que fazem isso, que não são Fusion, mas também fazem isso. Mas hoje vamos falar aqui da nova carta, que é a Fusion Reinforcement, ou reforço de fusão. Ela é uma magia normal, eu coloquei magia de fusão aqui, mas é magia normal. Então que tem o seguinte efeito. Revele um monstro de fusão em seu extra deck e invoque uma das matérias de fusão mencionadas dele do seu extra deck ou cemitério. Mas até o final do turno do seu oponente ele não pode atacar e seus efeitos são negados. Você só pode ativar uma reforço de fusão uma vez por turno. Então você vai invocar a matéria de fusão do extra deck ou do cemitério, que também não tinha acontecido ainda. Então essa carta aqui abre brecha pra vários decks aí, principalmente for fans, terem alguns combos interessantes, que eu vou te apresentar aqui agora. Nem sempre a carta nova vem para o competitivo, apesar que essa carta tem potencial competitivo, assim como todas as outras cartas que revelam material de fusão. É só vir uma fusão quebrada aí que pode acontecer isso. Essa aqui, por exemplo, se a Kit Carlos tivesse livre no jogo, você poderia invocar a Kit Carlos mesmo não podendo ativar o efeito dela. Ela serviria de material. Então seria bem interessante ali, apesar que eu acho que o deck não usaria de qualquer forma. Mas aqui é um tipo de carta que abre brecha pra criatividade do deck build, né? Que é uma coisa bem importante para o Yu-Gi-Oh! Sua criatividade na hora de montar decks. Aqui temos alguns exemplos que você pode usar essa carta. Alguns exemplos aqui bem viáveis, principalmente se você quiser um nível específico. Tem monstros de fusão no jogo que fazem fusão com outras fusões, com outro Sincro, com outro Exceed, que você pode colocar no extra deck aqui. Por exemplo, aqui ó, você pode invocar aqui o nosso Gaia, Cavaleiro da Força da Terra. Ele já é um monstro sem efeito, então a gente não importa. Mas você teria um monstro de nível 6 de graça, vindo do extra deck, o que te possibilitaria fazer outras invocações. Ela não te impede de fazer outras invocações, isso é muito importante. Então é como se fosse uma Red Fusion, sabe? A Red Fusion que você invoca um monstro de fusão de nível 6 sem efeito do cemitério. Ela é uma Red Fusion que você invocaria monstros do extra deck, qualquer monstro do extra deck, sem restrição nenhuma. A não ser o efeito do monstro negado até o próximo turno. Mas se você já invocar um Cavaleiro Gaia aqui, você invoca um monstro de nível 6. Você pode achar um monstro de nível 7 pra invocar na mesa. Aí você poderá fazer outras invocações aí de graça usando esse monstro que você invocou. Porque você não fica restrito à fusão, como eu falei. Então aqui você pode revelar o Gaia Drake, invocar o Cavaleiro Gaia da Força da Terra. Você pode revelar a Nightingale aqui pra invocar a Lady Lusk. Fazer a Downerd em cima dele, depois fazer alguma jogada também. Bater com a Downerd e fazer uns eus. Usar a Downerd com o Rank 4 pra usar algum efeito. Então aqui temos várias jogadas também. Você poderia revelar aqui a Independente Gale, invocar aqui a Nightingale. Tem também aqui o Supremo Cavaleiro Mestre do Dragão. Você poderia revelar ele pra invocar aqui o Blue Eyes Ultimate Dragon. Aí você teria fácil acesso aqui ao Blue Eyes Shine aqui. Isso aqui é meme, mas você poderia fazer, né? Você poderia invocar o Dragão Supremo de graça na mesa. Ele não poderia atacar, mas ele te daria acesso a outras cartas aqui, né? Isso aqui dá pra fazer muito mais fácil agora com essa magia. Que você invoca o Blue Eyes. O Shine é buscável, você vai e tributa o Blue Eyes e invoca o Shine aqui com 3.000 de ataque e 2.500 de defesa. E o efeito dele bem forte. Também dá aqui pra revelar o Natura Extério pra invocar a Besta ou Barkion. E aqui abre a possibilidade de você fazer um Natura puro bem interessante, né? Porque o Besta é bem fácil de invocar no Natura. Os dois são, mas geralmente a gente prefere invocar o Besta, né? Porque a Florzinha lá é de nível 4 e a Topeira lá é de nível 1. Então 5, dá 5, né? Então aqui é mais fácil invocar aqui a Beast. Aí você poderia invocar o Barkion com a Spell, invocar o Barkion. Aí você fazia a Beast e o Barkion na mesa. O Barkion estaria com o efeito negado. Mas você usaria a Spell do Natura pra fundir os dois e fazer o Natura Extério. Então seria uma facilidade, você teria que fazer uma invocação síncrona a menos. Já que você invocaria esse aqui por especial de graça sem perder nenhum material. Invocaria o Extério na mesa. Então é uma jogada a se pensar no futuro do deck aí também. Então agora dá pra fazer o Natura Extério com muita facilidade graças a essa nova magia. E você vai ganhar algumas proteções nesse combo aí, né? Já que esse cara que nega magia e armadilha, esse cara é absurdo. Aí tem aqui outras opções, né? Como eu falei, se você precisar de um nível específico aqui, o Cyber End, por exemplo. Ele é de nível 10, aí já te daria acesso a outras coisas aí, outras possibilidades de jogada. Então você revela aqui o Dark Cyber End aqui, né? Pra invocar aqui o Cyber End normal do seu campo. Pode reverar o Cyber End pra invocar um Cyber Dragon do cemitério. Então é bem interessante também, né? Se você tiver a possibilidade, como eu quis mostrar aqui, ó. Se o material estiver no cemitério, você pode invocar qualquer tipo. Não precisa ser monstro de fusão ou monstro de extra deck no caso, né? Então aqui, por exemplo, você revela o Lubelion, invoca o Albaz do cemitério, se o Albaz estiver lá no cemitério. Mesma coisa o Miho Jade, mesma coisa o Albion. Você revela os dois, invoca o Albaz do cemitério, se ele estiver lá no cemitério. Então também é uma possibilidade de jogada. Revela o Cyber End, invoca o Cyber Dragon do cemitério, né? O Cyber Dragon geralmente está no cemitério durante seu combo. Você invoca e estende mais seu combo aí, já que a carta não te dá nenhuma restrição. A não ser o efeito do monstro negado até o próximo turno e ele não poder atacar. Mas geralmente você não vai querer atacar mesmo. Aqui, como eu falei, você poderia revelar a Hulk Carlos pra invocar a Kit Carlos. Mas a Kit Carlos tá banida. Só que não valeria a pena, na verdade, né? Ela com o efeito negado até o final do próximo turno, ela não ativaria no cemitério. Você só revelaria pra invocar ela e fazer Hulk Carlos aqui. Eu acho que também não seria tão viável. Mas de qualquer forma, daria pra invocar. Então você pode invocar qualquer material que esteja no cemitério, desde que ele esteja no cemitério. E você pode invocar do Extra Deck qualquer monstro que liste no monstro de fusão, né? Não importa se ele é sincro, não importa se ele é exige, não importa qual tipo dele. Desde que a fusão liste ele, você pode invocar ele no campo aí pra também fazer suas jogadas. Então é isso aí, galera. Essa é a reforço de fusão aí. Carta bem interessante. Como eu falei, abre brecha pra criatividades, principalmente em decks for fans. Tem potencial competitivo. É uma carta excelente, com arte bem legal. E tomara que o Konami olhe isso aqui, ó. Espadachim das chamas bonitão aqui, ó. E faça um arquétipo só pra ele. Comente aí o que você achou da reforço da fusão. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei. Compartilhe com seus amigos e grupos. Me segue nas redes sociais, ZubaTCG, pra não perder nenhuma novidade. Se você quiser e puder, vire membro e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E divirta-se nos duelos.